É isso aí João, segue os acordes aqui, Dó com sexta e nona, beleza? Dissonante aqui ó Fazer aqui na segunda casa, depois você pode fazer um Lá com sétima, décima terceira aqui ó Na quinta casa e o quinta aumentada, vamos nesse dedo aqui Depois vamos fazer um, vai vir um Ré menor, pode fazer um Ré menor com nona Meia pestana aqui ó, pegando o dedo aqui em cima e outro aqui embaixo Beleza? Aliás, aqui ó, aqui esse dedo aqui na corda Si né Ré menor com nona Fazer um Sol com sétima e nona aqui ó Normalzinho, Sol com sétima e nona Depois você já pode vir na passagem aqui ó Sol menor com sétima Lá menor com sétima Si bemol e Dó com sétima aqui na passagem, beleza? Então vai ficar ó O tempo só e cai aqui no Fá sustenido meia diminuta Depois pode vir um Si bemol com sétima Mi menor com sétima Aí vai fazer um Ré sustenido diminuta aqui ó Meia pestana aqui ó Certo? E a passagem aqui pra finalizar Ré menor Mi menor Fá maior Fá maior Sol com sétima e Dó com nona Dê daqui e aqui ó Dó com nona Valeu? Esses acordes você transporta pros outros tom aí Valeu? Um abraço Tchau 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 Tchau